Vejam, irmãos, vejam que forte isso. Neste momento é preciso que todos com clareza reafirmemos a nossa opção pela vida. A vida é um dom de Deus, a vida é sagrada, vida sim, morte não, disse o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa, em um vídeo sobre a descriminalização do aborto que teve seu julgamento iniciado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o STF, no dia 22 de setembro pela presidente e ministra Rosa Weber e foi suspensa na madrugada do mesmo dia pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Para o cardeal Paulo César, que participará da sinolidade no Vaticano de 4 a 29 de outubro de 2023, o aborto é um atentado contra a vida humana, citando o quinto mandamento, não matarás. Dom Paulo César disse que todas as pessoas são chamadas a não matar e ressaltou. O aborto é matar, é matar uma vida humana. Por isso, a igreja não pode, em momento algum, ser a favor do aborto, frisou ele. Igualmente, o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, disse em vídeo que a questão política tem que ser levada em questões jurídicas e de que levar os nossos países a condenar inocentes à morte. Isso já é um sangue de crianças nas mãos de tantas pessoas, destacou o Dom Orani. Não podemos deixar que o nosso país faça isso com as crianças inocentes, como já conhecemos nas escrituras, quando Herodes fez com as crianças de Belém. O arcebispo citava a passagem do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículo 16 ao 18, que conta com o rei Herodes na tentativa de eliminar o menino Jesus. Mandou matar todos os meninos com menos de dois anos, nascido em Belém. Ao mesmo tempo, os caríssimos amigos e irmãos, é preciso rezar para que não entre essa maldade em nosso país, exortou o arcebispo do Rio de Janeiro. Ainda sobre a possível legalização do aborto no Brasil pelo STF, o bispo de Pracicaba, Dom Devaí Araújo da Fonseca, que estava com sua diocese em peregrinação no Santuário Nacional de Aparecida, celebrou uma missa no Santuário no dia 23 de setembro, e ao final da celebração, antes do ato da consagração à Nossa Senhora Aparecida, lembrou do julgamento do aborto STF, e afirmou que a Igreja Católica é absolutamente contrária a qualquer lei que fortaleça o aborto, e em qualquer momento que seja. Nós aceitamos a palavra de Deus e recusamos, repudiamos qualquer lei que se coloca a favor do aborto, declarou o bispo de Pracicaba, que ainda no momento da consagração à Nossa Senhora Aparecida, pediu aos presentes que colocasse naquela hora a vida dos ministros do Supremo, que ainda não votaram sobre o aborto no STF, para que Deus possa tocar a vida deles, para que possam ser tocados pela graça de Deus, e possam recusar a aprovação desta lei. Também no sábado, o arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezenda, disse em uma nota sobre o tema, e destacou que alguns desses projetos de leis já foram apresentados no Congresso Nacional, sem obter êxito, e essa é a razão pela qual a entidade, insatisfeitos, passaram a propor ações, perante ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de alterar o Código Penal, para tornar legal a prática do aborto no Brasil. Segundo Dom José Francisco, essa estratégia ilegítima culminou na Arrignição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF-442, proposta desde março de 2017, pelo Partido Socialismo e Liberal, PSOL, que pretende legalizar o aborto até 12 semanas, 3 meses de gestação. Esse projeto, além de ameaçar a vida ao defender o aborto, também é uma ameaça ao alicerce da democracia brasileira, declarou o arcebispo. Dom José Francisco ainda reforçou em seu comunicado que, unindo a sua voz à sensibilidade do povo brasileiro maciçamente, contrário a qualquer forma de legalização do aborto, a Igreja denuncia a cultura da morte e manifesta-se expressadamente em defesa à vida humana nascente.